Olha só, eu não vi o lance. Podia passar de novo, por favor? Isso é uma treta que eu... Como eu estou afastado da minha comarca e dos meus afazeres, estou apenas atendendo vocês, eu não vi isso. Nem isso eu vi. Portanto, me ajudem aí. Eu vou passar aqui de novo, Ciro. Ele estava numa festa e o cara chama ele de bandido. E aí ele chega e dá um tapão no sujeito e fala, bandido é você. É isso que aconteceu. Vamos lá. Que rouba a população sem ser preso. Que isso é um trabalho que a gente consegue fazer no dia a dia. No nosso momento de lazer também pode ser um momento de consciência. E o momento de lavar a cara. Ei, não deu na minha cara, seu rapaz. Eu não deu na minha cara. Eu não vou passar na vida, não é? Bandido, bandido. Você é bandido. Você deu na minha cara, então. O Ciro Gomes deu na minha cara. Vamos chamar a PM para ele, para beber a bandida. Vamos chamar a PM. É retorção. A gente chama... É retorção imediata. O sujeito ofende e leva um tapão. É retorção imediata. A discussão que vai se fazer, se se fizesse no futuro, é se foi proporcional do mesmo tamanho. Agora, a ofensa de chamar alguém de bandido assim, assim, deliberadamente, porque é provocativo, né? Quer dizer, não é numa plateia em que alguém está sentado e alguém num contexto. Não. A pessoa pensou, ela fez os atos preparatórios, planejou tudo, foi para cima, chamou de bandido para filmar, e só que no meio do caminho tinha uma pedra, quer dizer, tinha uma mão. Não. Não. Não.